Música E aí galera do Cedrado aqui, nos vemos a mais um vídeo resenho, eu me chamo Fernando e separei dois materiais pra vocês Materiais que vocês conseguem achar na loja LigaHQ, parceiro aqui do canal, link na descrição como vocês já sabem Bullet Armors Vol. 1, publicação da editora JBC pelo selo Ink, olha só galera Essa série será concluída em 6 volumes, ela tem o preço de R$12,90 Vai contar a história do Ion, esse personagem da capa, que vive num universo todo tecnológico Onde tem os Tremors, que seriam máquinas que tem consciência Sim, elas evoluem, elas conseguem ter consciência inclusive de suas ações Elas agem por vontade própria Além disso nós temos os Breeders Que seriam basicamente seres humanos que conseguem dominar ou domesticar esses Tremors Que no caso seria essa mão aqui que o Ion está usando Além disso nós temos os Bakers, que são seres humanos que caçam os Tremors e também os Breeders Galera, eu gostei bastante dessa publicação, me surpreendeu Eu já achei essa capa realmente bem bacana, aqui a lombada dela E o Ion é um personagem bem interessante No início ele é bem criança na história Inclusive o Dennis, que é o pai dele, saiu da cidade, é uma cidade protegida por conta dos Tremors E nunca mais voltou, deixou ele e a irmã Alice abandonados Ela criou o irmão Até que ele encontra um outro personagem que é um Breeders Que acaba salvando a vida dele E ele se espelha nesse personagem e resolve sair da cidade em busca do pai Então toda a aventura, pelo menos do início dessa publicação Seria ele em busca do seu pai, o Dennis Ele que vai sempre junto com essa mão aqui, que é um Breeders Mas ele tem que tomar muito cuidado, porque conforme ele chega nas cidades Tem muita gente que não gosta dos Breeders Então eles vão caçar ele, ou mandar ele embora da cidade, enfim E as cidades são sempre assoladas por esses Tremors A relação à arte, eu achei a arte um pouco confusa em determinados momentos Os aspectos de humor do personagem, as feições Eu achei interessante, ela tem aventura, um lance de amizade, humor dentro dessa publicação Que me fez gostar, eu achei bem escrita Nada super mega bem desenvolvido Mas uma trama gostosa de ler Eu saí satisfeito após essa leitura E vou deixar a dica nesse material Que terá a conclusão em apenas 6 edições Que nota que eu dou? Eu dou uma nota 7,5 para essa publicação E eu acho que eu vou comprar O próximo material é Capitão Marvel Da coleção de capa vermelha da Salvat Galera, Capitão Marvel é um dos meus personagens preferidos Eu adoro ele Ainda que tenha uma vida muito curta dentro do universo Marvel Aproximadamente 15 anos Entre a mensal, alguns especiais e participações em outros títulos Teve a morte dele Que até hoje, felizmente, é muito respeitada Ele não ressuscitou O que é um milagre, né? Ainda que teve algumas aparições ali Mas era tudo meio fake Não era o verdadeiro personagem Kree O Capitão Marvel Nessa morte dele Escrita pelo Jim Starlin E desenhada por ele Ela saiu numa graphic novel Um material muito dramático Fora do convencional relativos à morte de personagens Porque ele não morreu em combate Isso diferencia esse material A Panini falou que vai publicar esse material Mas até hoje não lançou Tem que sair em formato de luxo Capadura Porque é realmente uma publicação diferenciada Com relação ao Capitão Marvel Vamos contextualizar aqui um pouco sobre esse personagem Ele é um alienígena Kree Ele veio pra Terra Pra observar e preparar o terreiro pra uma invasão alienígena Mas ele se rebela com o seu planeta natal E ele acaba se tornando um protetor da Terra Ele usava, inclusive, um uniforme branco e verde Um uniforme meio feinho E nessa edição aqui Que ela começa, como vocês viram, na edição número 17 As histórias anteriores são com ele Já com esse uniforme antigo Nós temos o Capitão Marvel Trocando de corpo na zona negativa com o Rick Jones Rick Jones, o parceiro do Incrível Hulk Nas primeiras edições do Incrível Hulk Depois se tornou sidekick do Capitão América Ele usava o uniforme do Bucky E a partir do momento que ele sai dessa parceria com o Capitão América Começa essa relação com o Capitão Marvel Ele tem algumas sugestões E acaba sendo levado a encontrar os braceletes do Capitão Marvel E quando ele bate esses braceletes Eles trocam de lugar Então o Rick Jones vai pra zona negativa E o Capitão Marvel vem pra Terra O Capitão Marvel tem três horas pra permanecer na Terra Até voltar pra zona negativa Porque senão ele vai enfraquecendo É uma publicação muito legal Tem aquele clima um pouco Anos 70 Uma história sem muita profundidade Mas ainda assim uma história bem contada Com desenhos muito legais Do Jill Kane Olha só Ele complementa muito bem o roteiro As cenas de ação por ele São muito legais Inclusive há uma certa semelhança Pelo menos por alguns aspectos Do Capitão Marvel com o Shazam da DC Troca de corpo do Billy com o Shazam O Capitão Marvel com o Rick Jones E além do nome dos personagens que são iguais O Rick Jones Após abandonar essa parceria com o Capitão América Ele tá se sentindo um pouco frustrado Ele tá deprê Ele se acha um inútil E o Capitão Marvel Com essa troca aí Ele vai novamente se sentir Um herói valorizado Ainda que ele ache Que não é um herói Propriamente dito Porque ele precisa do auxílio Do Capitão Marvel Então tem as questões pessoais Do Rick Jones As questões pessoais também Do Capitão Marvel E durante toda a história Ele vão passando por várias aventuras Enfrentam o Young Hog Que é o arco inimigo Do Capitão Marvel É do planeta Kree também Ele quer dominar a Terra E também ser o regente Da raça Kree Eles vão em busca do Incrível Hulk Que tem participação Nessa história Na verdade Em busca do Bruce Banner Porque eles querem fazer Com que os dois personagens O Rick Jones E o Capitão Marvel Não precisem fazer essa troca Que consigam viver Independentemente um do outro Então Eles vão atrás Do Incrível Hulk Mas as coisas Não dão exatamente certo Olha só Aqui mostra um pouquinho mais Da arte Do nosso querido Jill Kane Um especial aqui Com Especial não Tá dentro da mensal Do Capitão Marvel Com o Incrível Hulk Então São histórias Legais Mas nada Fenomenal Nada que seja De tirar o chapéu Mas quem gosta Daquele clima Daquele ritmo Dos anos 70 Vai apreciar essa história E se vocês repararam Ele tem os cabelos Brancos Ele ainda não Tinha a consciência Cósmica Que foi dada Pelo planeta Eon Pra finalizar Essa publicação Nós temos A Tempestade de Saturno Que saiu em Marvel Spotlight Com desenhos do Pat Broderick Sensacional O detalhismo Que esse cara Coloca na arte Olha só Tem a participação Do Drax o Destruidor Ainda na sua versão Original Depois teve a versão Bombadona A versão de Guardiões Da Galáxia Pra quem não conhece Esse aqui é o Drax original Olha só Personagem Que eu gosto Bastante também Ambos Tem uma relação Muito interessante Com o vilão Thanos E uma história Bem legal Que complementa Essa publicação Mas Não pense que É algo indispensável Uma apresentação Do personagem Na sua fase Mais clássica Porque Essa do uniforme Branco e verde Não tem nada demais Foi até sofrível Essa fase Do personagem E aqui sim Nós começamos Com uma fase Que já dá um upgrade No personagem Galera Que nota que eu dou Pra essa publicação Eu dou uma nota 7,5 Fica a dica Desse material Pra quem é fã Do Capitão Marvel Quem quer conhecer Esse personagem Um abraço Pra todo mundo Se inscreva aqui No canal Compartilhe Deixe seu comentário E até a próxima Fui Transcrição e Legendas